Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode estar fazendo R$50,00 de graça agora em 2023 através do PagBank. Fala galera, firmeza, saldei a BM aqui trazendo mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como ganhar dinheiro através do PagBank agora em 2023. Eu vou mostrar para você como que você pode estar fazendo R$50,00 100% de graça através da conta digital do PagBank. Mas antes da gente começar esse vídeo, como vocês já sabem, não esquece de dropar o dedo no like. Já se inscreve aqui no canal se você for novo aqui e ativa as notificações para você que está me assistindo não perder os próximos vídeos. Nesse canal aqui eu estou postando vídeo todos os dias às 18 horas. E para você que está me assistindo, você que é novo no canal e ainda não faz parte do meu grupo do Telegram, o link para participar do grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Lá você vai ficar por dentro de diversas oportunidades de renda extra. Inclusive agora lá no meu grupo do Telegram está rolando um aplicativo que está pagando R$200,00 no cadastro. Então entra agora no meu grupo do Telegram. Pessoal, já ele é de enrolação? Vamos logo para esse vídeo porque ele está muito bacana. Então solta o trap bolado. Você aí, qual você prefere? Ganhar R$3.000,00 todos os meses através da internet? Ou você prefere receber um lanche do McDonald's aí na sua casa? Vamos fazer o seguinte? Clica no primeiro link que está na descrição desse vídeo que eu vou te mostrar como fazer R$3.000,00 por mês através da internet. E se eu não conseguir, eu envio um lanche do McDonald's aí na sua casa. Pessoal, o primeiro passo para a gente conseguir fazer R$50,00 100% de graça através do PagBank é fazendo o download do aplicativo do PagBank. Então vou estar deixando o link para você baixar e criar sua conta digital dentro do PagBank aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Esse é o link promocional do PagBank. Então baixa e cria sua conta aqui pelo link da descrição do vídeo. E agora a gente vai lá na tela do meu celular dentro do meu aplicativo do PagBank e eu vou mostrar para vocês o passo a passo que você precisa seguir para conseguir ganhar R$50,00 dentro do aplicativo do PagBank de forma gratuita, beleza? Então chega de enrolação, vamos lá no meu PagBank. Pessoal, já estou aqui diretamente na tela do meu celular dentro do meu aplicativo do PagBank. Como vocês podem ver, fazendo esse método eu já ganhei aqui o valor de R$50,00, tá? E para vocês ganhar esses R$50,00 é muito simples. Depois que você baixou e criou a sua conta digital, você precisa ativar a sua conta digital. Sua conta digital vai estar completada quando estiver disponível para você a opção de fazer transferências e PIX, quer dizer que você completou o seu cadastro já dentro do PagBank, beleza? Então depois que você já estiver com o seu cadastro completo, para ganhar R$50,00 dentro do EPP, você vai clicar aqui na opção de produtos e serviços. Clicando em produtos e serviços, você vai clicar aqui na opção de portabilidade de salário. E para você ganhar os R$50,00 é bem simples. Quando você clicar em fazer portabilidade de salário, vai estar aqui para você, ó. Traga o seu salário para o PagBank e ganhe até R$600,00. E para você ganhar os R$50,00 é muito simples. Basta você fazer a portabilidade do seu salário para o PagBank, que automaticamente você já vai ganhar R$50,00 de bônus. E você mantendo o recebimento do seu salário dentro do PagBank, você vai ganhar esses R$50,00 de bônus a cada 3 meses, num período de 3 anos, que vai totalizar esses R$600,00. Então você não vai ganhar R$50,00 de bônus uma única vez. Você vai ganhar esses R$50,00 a mais a cada 3 meses. E a única coisa que você precisa fazer é fazer a portabilidade do seu salário para o PagBank. Até porque o PagBank é a melhor conta digital que a gente tem no momento para receber, tá? O PagBank é a única conta digital que você consegue receber 100% do CD e só de deixar o dinheiro parado dentro da conta, tá? O PagBank tem diversos benefícios, como por exemplo a opção de vendas. Aqui dentro do PagBank você também pode pedir a maquininha, caso você tenha algum comércio ou algo do tipo. Você consegue fazer transferências ilimitadas, gratuitas, caso você não queira utilizar a opção do Pix, né? Também tem a opção do Pix. Fora que o PagBank ele te dá cashback na hora que você vai fazer recargas, pegar algum gift card ou algo do tipo, entre outras promoções que o PagBank ele libera aqui para você toda semana. Então pessoal, para de perder tempo, baixe o PagBank, faça a portabilidade do seu salário e já comece a ganhar R$50,00 a cada 3 meses, beleza? Para você fazer um total aí de R$600,00 de uma forma 100% gratuita. Então baixem o PagBank, o link vai estar aqui embaixo, como eu falei para vocês, e aproveite tudo o que tem aqui no PagBank. Fora que aqui você também consegue investir, tem CDBs também. Fora que você nem precisa, né? Só de você deixar o dinheiro parado que você vai receber no app, já vai ficar aqui rendendo, tá? Como vocês podem ver, meus R$50,00 já rendeu R$0,60,00 desde quando eu fiz o depósito dele aqui. Galera, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas, que assim a gente vai poder ajudar mais pessoas que estão fazendo uma renda extra aí através da internet. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo.